Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de animação de personagens com Blender. Nessa aula a gente vai estar resolvendo um problema que ficou da aula passada. Quando a gente fez o pé, quando agora o personagem, por exemplo, agacha, o pé não fuga mais o plano. Perfeito, é o que a gente queria. Mas agora, o problema que eu tenho é o seguinte. Eu tenho controlador para mexer o braço, tenho controlador de cotovelo, de joelho, de perna, mas o pé ainda, agora, se perceba que ele não se mexe mais. Ele só fica reto, né? Tá, se eu quisesse, por exemplo, animar o pé, fazer algo assim, por exemplo, eu teria que fazer manualmente com R ou com G no osso, ok? Tá, mas a gente está fazendo controladores para simplificar a nossa vida, ok? Então, o que eu vou fazer? Para eu manipular o pé, eu também vou criar um controlador para ele. Tá, na verdade, não vai ser bem um controlador, porque o controlador, na verdade, eu já tenho um aqui de perna, ok? Tá, eu poderia criar um controlador do pé? É, poderia, mas tem uma técnica que chama-se de cópia de rotação. Qual que é a ideia de cópia de rotação? Tá, se você vier aqui nesse controlador, por exemplo, apertar a tecla G, você vai perceber que ele move a perna, ok? Porque ele é um controlador de movimentação. Se eu vier aqui e apertar a tecla R, você percebe que ele não faz nada, ele não rotaciona. Ah, por que ele não rotaciona? Para começar, ele não é pai nem filho de ninguém. Então, esse aqui não é filho desse, tá? E nem esse aqui é pai desse, ou filho, ao contrário, ou seja, não há parentesco entre esses. Por isso, não há efeito na rotação quando eu aperto R, ó. Tá, pensando nisso, existe um tipo de restrição, chamado de cópia de rotação. Para que ele serve? Ele serve quando eu quero que um osso copie a rotação de outro osso. Por exemplo, eu quero que se eu rotacionar esse daqui, esse daqui também rotacione junto. Tá, como que eu faço isso? Primeiramente, eu clico no modo pose, eu tenho que estar, ok? Restrição de osso sempre é modo pose, tá, pessoal? Lembre disso. Então, eu vou selecionar o osso que eu quero que vai se movimentar copiando o outro. Então, esse aqui, o PE, ok? Eu venho aqui no menu Bone Constraints. No Bone Constraints, eu vou na opção ADD Bone Constraint. Aí, você vai ver que você tem um menu chamado Transform. Esse Transform é um menu onde eu tenho diversas operações relacionadas a ossos. Principalmente a translação, rotação e escala. Eu tenho operações de cópia, quando um osso copia do outro. Eu tenho operações de limitação. Essas de limitação também são muito usadas. Por exemplo, eu quero limitar que determinado objeto só pode ir tanto no X. Ou eu quero limitar que um objeto só pode rotacionar tanto no Z. Porque, antigamente, quando a gente não tinha a teoria de controladores, a gente usava bastante esses limites aqui para travar o grau dos ossos. Mas, com a cinemática inversa, eles acabaram perdendo um pouco o uso. Mas, o Copy Rotation ainda é muito usado. Então, eu vou escolher aqui. Copy Rotation. Ele vai ficar vermelho aqui, indicando que ele tem erro. Então, aqui no Target, o que você vai escolher no Target? No Target, você vai escolher o esqueleto. Que, no meu caso, chama esqueleto mesmo. Aqui no Bone, você vai escolher o nome do osso que vai ser o osso pai. Ou seja, aquele que eu mexer, ele vai mover o outro. Então, esse daqui, ele vai ser o filho. O P L, ele vai ser o filho. O Controlador Perna L vai ser o pai. Ou seja, quando eu mexer esse, eu quero que esse aqui também mexa junto. Ok? Então, aqui, eu vou escolher o Controlador Perna L. Passei por ele. Cadê? Pronto. Aí, ó. Ele virou para trás. Ué, por que ele virou para trás? Na verdade, não sei se dá para perceber, mas está um em cima do outro. Está um em cima do outro. Tá, o que aconteceu? Ué, ele copiou a rotação. O Controlador, ele estava girado para trás. O Controlador estava girado aqui. Então, ele girou para o mesmo ângulo. Tá, só que não é isso que eu quero, na verdade. Eu quero que ele fique para frente. Tá, por que que ele virou? Porque ele está copiando a rotação global. Ou a rotação do mundo, que eles falam. Em português, a gente fala rotação global. Em inglês, a gente fala, basicamente, espaço do mundo, tá? Onde que está isso? Está aqui, ó. O World Space. O World Space, ele está pegando as coordenadas globais. O que que quer dizer? Que ele pegou o ângulo global daquele osso e copiou o ângulo global, ok? Então, por isso que eles ficaram virados para o mesmo lado. Não. O certo é eu fazer uma cópia do ângulo local, da coordenada local. O que isso significa? Significa que os dois ossos vão ficar na posição deles. E quando eu mexer, ele vai tentar transportar essa transformação para o outro osso. Ok. Onde que eu troco isso? Aqui, ó. Onde está escrito World Space, eu troco para Local Space os dois. Pronto, ó. Agora, esse aqui fica no espaço local dele. E esse aqui fica no espaço local dele. Ok? Mas olha o que vai acontecer agora. Se eu apertar G, ainda está o mesmo efeito. Agora, se eu apertar R, olha o que acontece, ó. Quando eu aperto R desse daqui, por exemplo, então aqui, ó. Ele está apontando. Eu vou pegar, então, e colocar aqui 90 graus, por exemplo, nele, ó. Perceba que ele tenta aplicar 90 graus no outro, né? Então, agora eu vou aplicar 90 graus para o outro lado. Ele também tentou aplicar 90 graus para o outro osso. Ok? Então, agora, conforme eu vou rotacionando, ó. Rotacionei 180, 360. Ele vai, no caso, é transportando essa transformação para o outro osso. Ok? Tá. Além disso, tem autores que eles gostam de usar a inversão. Por que a inversão? Tá. Se você perceber aqui, ó. Por exemplo. Eu estou fazendo na visão 3, tá, pessoal? É, quando eu aperto o R e movo para cima, o outro pé, o pé move para cima. Quando eu movo o controlador para baixo, ele move para baixo. Tá. Se eu quiser, eu posso mudar o ângulo. Por exemplo. Eu venho aqui no X e marco a opção inverte. Agora eu venho aqui e movo, ó. Eles chamam isso aqui, ó. Tem autores que preferem esse comportamento aqui, ó. Por quê? Seria como se fosse uma alavanca, né? Quando eu movo a alavanca para cima, o pé vai para baixo. Quando eu puxo a alavanca para baixo, o pé vai para cima. Então, fica parecendo com o mecanismo de alavanca, ok? Então, eu inverti no eixo X, que é a rotação que o pé está fazendo. Não é normal inverter nos outros, tá? O pessoal geralmente inverte só no X mesmo. Então, eu vou aplicar agora também nesse daqui. Mesma coisa. Copy Rotation. Inverter. Escolheu o esqueleto como target. Só que agora o controlador do pé direito, ok? Controlador da perna direita, na verdade. Mesma coisa. Local Space nos dois para resolver o problema. Aí, ó. Mesma coisa. Agora, se eu puxar a alavanca para cima, o pé vai para baixo. Se eu puxar a alavanca para baixo, o pé vai para cima. Beleza, então, pessoal. Já estamos melhorando melhor agora o nosso personagem. Tá. Falta mais um tipo de controlador que eu quero mostrar para vocês. Mas, vou deixar isso para a próxima aula. Beleza, então, pessoal. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Abraços. Até a próxima.